Gerivaldo Andrade, água mole, pedra dura, tanto bate até que for. 44 anos, Fortaleza, Ceará. Pergunta. Marina disse que é a única novidade da próxima eleição. A pré-candidato do partido VNPV, presidente da república, Marina Silva afirmou na tarde, esta sexta-feira, em Cuiabá, que sua candidatura é a única novidade, sexta-feira eu digo, passado, né? Única novidade no cenário eleitoral de 2010. Ela ainda avaliou como positiva, ela ainda avaliou como positiva, a preferência de 6% do eleitorado, que conquistou na última pesquisa de opinião divulgada pela CNI. CNI, móvel, né? A ex-ministra do meio ambiente rechaçou a avaliação de que Dilma, Rousseff e José César são os candidatos que polarizam a disputa, e que, portanto, ela e Ciro Gomes tentaram roubar fotos um do outro. Raspinhas, não quero fazer embate, não sou inimiga da Dilma, do céu do Ciro, afirma. Gostaria que o senhor comentasse essa situação exposta pela ex-ministra Marina. Parabéns pelo programa TV PRTB. Muito obrigado, Jânio Valda, 44 anos de Fortaleza, Ceará. O meu comentário é o seguinte, ela também está no bolo, né? Dos quatro, hoje, porque o Ciro vai sair daqui a pouquinho. Ela está no bolo, está beneficiada. Se esquece que, abaixo dessa escadinha, da qual o que faz um corte, do quarto andar, do terceiro andar, do segundo, do primeiro, tem muito mais gente. Tem mais sete, oito candidatos de outros partidos, que, somados, pode chegar a 10% ou mais. Esse demais candidatos. E a mídia e a pesquisa não querem considerar. É como se não existisse. Agora, o mais engraçado é isso. O Tribunal Superior, os Tribunais Legislacionais e o Supremo, que vão ser provocados, sim, por mim, vão ter que agir e reagir para coibir essa máfia das pesquisas e da grande mídia. Não é possível que não vão dar cabo nisso? Vão continuar deixando que esse império da desfaçatez continue até a pré-convenção? Não é possível, não. Não posso acreditar, não é? Operador, vamos ver aqui com ele se é possível colocar um quadro aqui muito interessante a respeito dessa atitude das pesquisas com essa curva de sobe e de desce e com relação aos robs em branco, que eles não se esquecem das abstenções, eles se esquecem de colocar. Vou ver o seu operador em alguns minutos, coloco aí para vocês verem, tá? Então, minha querida Júlia Valda, meu comentário é nesse sentido. Essa situação dela também sendo...